Precisando de dinheiro e reputação no GT Online? Então acesse monstermods.com.br E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal X-Gamer trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje a gente vai dar uma conferida aqui na nova DLC que acabou de chegar no GTA Online Que é a DLC Loucas Aventuras à Beira da Lei É galera, acabou de chegar essa DLC com um nome gigante aí no GTA Online E a gente vai dar uma olhada nas novidades que vieram aí Pra começar eu recebi uma mensagem aqui, eu vou mostrar pra vocês, olha só Olha só, Securo Serve me mandou uma mensagem, logo que você abre o jogo aparece isso Como um cliente estimado no nosso esquema de magnatas Gostaríamos de convidá-lo para dar o próximo passo e se tornar um chefe Securo Serve hoje Compre um dos novos escritórios executivos em dynasty8realistate.com E tenha acesso a imediatas vantagens que só um chefe pode ter como a nossa rede de Muamba Então a gente vai entrar aqui no site galera, pra dar uma olhada nesse negócio aí Aqui ó, dynasty8executive, olha só o site deles foi atualizado Não é complexo de superioridade quando você realmente é melhor que o resto Que frase hein, é frase de Twitter isso aqui Nossa galera, olha só isso, tem um mapa e aí você escolhe onde você quer comprar o seu escritório executivo Caramba mano, que foda isso Tá dando uma nostalgia de quando veio as mansões também, todo mundo ansioso Quando eu liguei o jogo E é claro né galera, a gente vai comprar no Maze Bank, isso aqui eu acho que é o Maze Bank Deixa eu ver Esse mesmo, olha só, tem aqui o Maze Bank Deixa eu ver o outro onde é que fica Ah, naquela torre lá no Arcadius Business Center Também é um prédio bem legal Esse outro aqui fica no Maze Bank West Que é o outro, o menor né, no caso o prédio pequeno da Maze Bank E o último, deixa eu ver Lombalk West Esse aqui foi o lugar onde tiraram aquela foto né galera Tem gente que já descobriu que era um desses prédios Depois a gente descobriu que também vai ter no Maze Bank Mas é claro que eu vou comprar no Maze Bank né galera A partir de 4 milhões, ou seja, um precinho bem barato né, como vocês estão vendo Vamos lá, tem aqui decoração Ah, tem várias coisas pra escolher, você vai escolhendo por ordem Decoração, assistente, organização Então vamos lá, vamos começar aqui então pela decoração do nosso escritório Como é que ele vai ser por dentro É bem igual aos iates né, que também tinha lá nos iates as opções pra você escolher como que você quer que fique Esse aqui é o que tiraram foto né, tiraram foto usando esse aqui inclusive se eu não me engano Aquele trailer que a gente viu também foi gravado com esse aqui se eu não me engano Esse aqui eu achei bem legal galera, eu acho que eu vou deixar esse aqui ó Tem uns detalhes ali no tapete, tem umas texturas legais Então aqui vai adicionar mais 500 mil no caso Vamos lá então, é só selecionar onde é que eu seleciono Só clicar em cima, já cliquei Então vamos pra assistente agora Você tem pessoas para eliminar seus rivais, extorquir seus vizinhos e entregar suas armas Então por que continua chamando seu próprio helicóptero e comprando seu próprio cigarro? Nossos assistentes executivos são subordinados de primeira classe, poliglotas, experientes em negócios e formados Não possuem consciência ou capacidade para pensamento independente Exatamente o esforço que você precisa E aí você escolhe se você quer um homem ou uma mulher Eu vou deixar uma mulher né galera, vamos colocar uma secretária ali na frente do negócio e tal Vai ficar mais bacana Ah agora sim, olha só, do jeito que eu falei também na minha análise do trailer Você ia poder colocar o nome da sua organização nessa placa Então a gente vai escrever aqui rapidinho Tá aí, moleques, hashtag moleques Que é o nome da nossa organização sempre aqui Tem até como escolher a fonte galera, olha só isso Dá pra escolher até a fonte, olha essa fonte que foda Fonte 5, fonte 6, 7 Essa 7 é parecida com a fonte que eu uso nas thumbnails inclusive, bem parecida Caramba tem várias fontes, olha essa galera, olha só Negócio de luxo, caramba velho Que foda essa DLC cara, eu tô muito ansioso Pra ver esse prédio por dentro Eu gostei muito dessa daqui, eu vou deixar essa aqui Ficou bem bacana Ah, tem que escolher a cor também é claro Tem várias cores aqui Não tem vermelho, infelizmente queria vermelho Mas não colocaram Amarelo até que fica legal né galera Vamos deixar amarelo Vamos lá agora pro armário de armas, olha só Cansado de levar sua faca para tiroteios Da próxima vez leve somente o indispensável E deixe o resto nesse armário de segurança Caramba cara, dá pra deixar armas ali também Que da hora É tipo um cofre né O mesmo cofre que a gente viu lá no trailer também Acrescenta mais 520 mil aqui no preço Agora sim que é o cofre Na verdade era o armário mesmo Agora que é o cofre Esqueça os bancos Sabe o que é confiável mesmo? Uma pilha de dinheiro enorme Em um cofre de segurança No 50º andar Só fechar as portas Diminuir a luz E descobrir que notas de 100 dólares São surpreendentemente confortáveis E absorventes Vamos lá marcar o cofre Então vamos deixar aqui Acomodação Olha só tem até lugar ali Um quartinho parece Acho que é pro segurança Não sei Uma crescente organização criminosa Exige que se durma tarde E acorde cedo Sua secretária Precisa de horas extras Ah, então é a secretária De treinamento pessoal Sem encargos Você precisa de um lugar Para pagar com estômago Cheio de tequila E junk light A resposta é simples Adicione um dormitório Ao seu escritório Evite o trânsito E arrume tempo Para as coisas mais importantes Da vida Mais 796 mil aqui Para colocar acomodações E vamos lá Vai dar 6 milhões 150 mil Galera Para comprar tudo Dentro do Maze Bank Então vamos lá Gastar um pouquinho Olha só como vai ficar aqui Tem ali um resumo De como vai ser E vamos lá Comprar Parabéns pela compra Do seu novo escritório Vamos lá Marcar um destino Porque eu quero muito Ver esse lugar E tá marcado galera Lá no Maze Bank Nosso novo escritório É claro que também Vieram novos carros Galera Também é lá no site Vou mostrar para vocês Aqui então Provavelmente deve estar Na Não deve estar na Bênis Eu quero só ver Se não veio nada Na Bênis mesmo É realmente Nada de novo Na Bênis Então É Tá lá na Legendary Motorsport Parece que foi atualizado O site Não lembro É realmente foi atualizado Porque não tava assim Antes Colocaram vermelho O site agora Olha só que foda E aqui nós temos Então vários carros novos Olha só isso galera É São 5 carros novos Então nós temos aqui O Enos Windsor Drop Que eu mostrei no trailer Pra vocês Realmente é um carro Que já tinha no jogo Que agora tá vindo Uma nova versão Então não deixa de ser Um carro novo Também temos o Benefactor XLS Ou XLS Também parece um SUV Bem bacana E aí tem os 3 novos Carros super Ou esportivos Que são Grote Bestia GTS Eu não sabia o nome Desse carro ainda Aqui nós temos o Vepid FMJ Também não sabia o nome ainda Agora sabemos E o que a gente já sabia O Pegasio Reaper Eu vou comprar o Pegasio Reaper Aqui primeiro Só pra já mostrar pra vocês Vai ter tunagem É óbvio galera Mas vai ficar pra outro vídeo Tá ok Eu vou encomendar ele aqui Então Colocar ele no nosso Eclipse Tower Vamos ver onde No lugar do Other Que eu não uso faz tempo Galera Tinha que vir Um novo Apartamento Né galera Realmente tá faltando Um novo apartamento Aqui Eu tô sentindo Que tá faltando Espaço Já Realmente Precisava De um novo Apartamento Não sei se tem Deixa eu ver aqui Se dá pra adquirir Uma sexta propriedade Pelo jeito não Pelo jeito realmente Não dá ainda Deixa eu ver o que acontece Se eu tentar comprar aqui É ele manda Substituir Ele não compra o novo Então realmente Não veio mais uma propriedade A minha assistente Acabou de me ligar aqui Dando umas Avisando que ela tá lá No escritório já Como vocês tão vendo Fica marcado no mapa Olha só Bem ali em cima Do Maze Bank O escritório Criminoso Eu queria muito pegar O Pegasio Reaper Mas eu acho que demora Um pouquinho Até eles entregarem Então eu vou cortar O vídeo e já volto Ok galera Voltamos então galera Acabei de receber aqui A mensagem do pessoal Da Legendary Motorsport Confirmando que o novo Pegasio Reaper Tá aqui Nesse vídeo Eu vou mostrar então Só o Pegasio Reaper Mas como eu disse Vieram ali Três Aliás Cinco novos carros Então Os outros eu vou tunar Aos poucos Ao longo dessa semana Acredito eu Porque eu também não quero Saturar demais o canal Só com Quer dizer Na verdade Precisa saturar Porque veio muita coisa nova Olha só isso galera Esse carro é muito foda Visto de frente Dá pra ver que ele é bem diferente Do Osiris e do T20 Ele tem um estilo Um pouco mais quadrado Na frente dele Sei lá Acho que só eu Tô vendo isso Gostei muito dessa luz dele Como vocês tão vendo Ali na frente Olha só Os detalhes Ele parece um carro Com design bem agressivo A traseira dele também Me lembra um pouco O Zentorno Como eu já disse Também várias vezes No canal Ele é baseado No Licam Hiper Sport E no Lamborghini Hurricane Na vida real E a gente vai dar Uma volta com ele Aqui então Só pra dar uma olhada Por enquanto Conferindo a DLC Aqui pela primeira vez E vamos lá No escritório Do Maze Bank Pra ver como é Que é lá o negócio Né galera A gente escolheu Um monte de coisa Lá no site Então agora Vamos ver como é Que é Eu acho que dá Pra marcar direto No mapa Aqui no menu De interação Deixa eu ver se dá Escritório moleques Aí ó Já colocou ali Já marca direto Gostei disso também Já facilita Se bem que a gente Lembra o mapa Já de core Né galera Eu consigo andar No mapa Tranquilo Sem nem marcar nada Dá pra ir no Maze Bank Tranquilo Mas ainda assim Mas vamos lá Ver onde é que entra Porque eu tô muito curioso Pra saber onde é que entra No Maze Bank Cara é pela porta Da frente É a frente Entrada no Maze Bank É aqui em cima Nessa rua Que passa aqui por cima Então deve ser Por aqui Em algum lugar Nessa entrada Aqui Sei lá Aqui nós temos Uma portinha Mas não deve ser Aqui o lugar Pra entrar Realmente não é Mano eu tô confuso Onde é que entra no Maze Bank Ah aqui ó Achamos Então é É aqui na frente mesmo Mas é um cantinho Só pra entrar Agora sim Agora nós entramos No escritório Do Maze Bank Olha isso Galera que foda Tamo entrando no Maze Bank Nosso prédio ali Nosso escritório No prédio mais alto De Los Santos Caramba velho Que foda isso Olha o mapa Nosso cofre tá entupido De dinheiro De dinheiro Chegamos Chegamos de elevador No escritório Tem ali a secretária Falando algumas coisas Caramba galera Olha só Que incrível Isso mano Quantas vezes Na vida Enquanto você jogava GTA Online Você imaginava Que ia vir isso Pro jogo Cara Sério cara Eu tô sem palavras Mano Isso aqui é muito Foda Um escritório Dentro do Maze Bank Galera A gente tá Dentro do Maze Bank Olha só A vista que a gente tem Daqui do Maze Bank Nunca pensei Que a gente fosse Entrar nesse prédio No jogo Não é usado No modo história Não tinha interior E agora tá abrindo Pela primeira vez Na história Isso é um momento Épico galera Isso aqui é muito foda Olha essa vista Que a gente tem da cidade Uma vista bem diferente Porque Normalmente não tem Muitos apartamentos Pra comprar por aqui E agora a gente tem Um escritório por aqui galera Isso é muito incrível Sério Eu tô Eu tô besta aqui galera Eu tô sem palavras Mas isso aqui é muito foda Olha o tamanho do mapa Galera Só dá uma olhada No tamanho desse mapa Isso aqui é entreado No Maze Bank Isso aqui é o andar Que a gente tá Olha o tamanho Disso aqui galera É muito grande Tem uma porta aqui Vamos ver onde é que vai dar Isso vai dar lá Nos dormitórios Aparentemente Temos aqui também Outro escritório Menor Aqui é o lugar Da secretária Acredito eu Acho que ela dorme por aqui Caramba cara Que incrível Isso aqui Que atualização Mais foda Incrível como não vazou Nada também né galera A gente só ficou sabendo Depois que liberaram o trailer Basicamente Então dessa vez A Rockstar conseguiu guardar Tudo mesmo A gente não ficou sabendo Dos carros novos A gente só ficou sabendo Depois que eles liberaram mesmo Então parece que eles Aprenderam a não soltar Mais vazamento Aqui nós temos também O desktop O computador A gente vai operar tudo Vamos sentar aqui então Pra ver o que acontece Olha só Tem até animação nova Pra sentar na cadeira E pá Chefão do crime Temos aqui a opção Pra usar o computador Também da SecuroServe Caramba cara Isso aqui é muito foda Então esses aqui são os depósitos Galera Olha só isso Tem aqui tamanho Também Pequeno Médio Grande É óbvio que eu vou Pra um dos grandes Temos aqui em vários lugares Da cidade Eu queria um que fosse Perto do Maze Bank Nesse canto aqui Perto da casa do Lester Acho que seria legal também Esse aqui em Vinewood Talvez também Seria interessante Vamos ver esse aqui em cima Então cada um deles É um estoque Olha só É tipo um depósito mesmo Sabe Que a gente viu lá no trailer Também os depósitos e tal Custa caro pra caralho Também como vocês estão vendo Custa 3 milhões e 500 mil Tem vários lugares Aqui pelo mapa Nenhum dos prédios É algum que eu conheço Esse aqui são os depósitos Grandes no caso Só coloquei os grandes aqui Perto do aeroporto Esse aqui no aeroporto Até que é bem interessante Mas eu acho que Sei lá O valor Será que tem alguma diferença O que é mais caro Será que é melhor Porque esse aqui Até agora é o mais caro Então deve ser o melhor Eu vou comprar esse aqui Galera Só pra torrar um pouco De dinheiro também Confirmar Agora nós estamos no negócio Então nós podemos comprar aqui Produtos Pelo que eu entendi Quando fica verde assim É porque nós já compramos Eu posso comprar mais de um Eu posso comprar quantos eu quiser Na verdade E nós temos aqui também Então O estoque No caso A Muamba O que a gente pode colocar A gente vai comprar Então aqui Três caixas de medicamentos Só pra ver como é que funciona Por enquanto Galera Vamos confirmar aqui Novo veículo de chefe Desbloqueado Brickade O que que é isso? Veículo de chefe Como é que funciona isso? Veículo de chefe Não entendi Uau É isso mesmo galera O Brickade É o caminhão novo Eu vi ali no canto da tela Desbloqueou um carro novo Vim aqui ver Já imaginei que era E é esse mesmo galera O novo caminhão blindado Olha só isso Cara Que foda Mano Vamos comprar agora Eu pensei que ia ter como escolher a cor Mas não teve Por algum motivo Enfim E é lá na Warstock Então eu acho que você deve pedir na Pegasus Se eu não me engano Mano Eu tô tão doido Sério Eu tô Eu tô Já colocou aqui o Brickade Então lá no Ali perto Cara Que incrível Que incrível isso aqui Mano Sério Eu tô sem palavras Esse DLC é muito incrível Mano É uma das melhores Que eu já vi no jogo até hoje É simplesmente impressionante Descer para o térreo Subir para o terraço Olha só isso galera Vamos subir no terraço então Será que tem um helicóptero já esperando por lá Como é que funciona Exatamente como eu falei Aquela portinha ali Que eu falei naquele vídeo Então a secretária colocou no mapa agora Onde tá o medicamento Que eu preciso levar pro depósito Olha só É claro que seria mais interessante Eu fazer isso aqui com seguranças e tal Mas eu tô jogando aqui numa sessão Aliás eu não tô numa sessão solo Tá galera Eu entrei numa sessão normal aqui Eu acho que eu acabei desconectando Não sei Bom galera Eu entrei numa nova sessão aqui agora Porque eu quero ver como funciona Esse negócio aqui com várias pessoas Eu tô vendo que no mapa Já apareceu aqui O lugar onde alguém tá pegando Olha só Aqui tem alguém transportando Já alguma coisa Se eu quisesse roubar isso aqui Eu poderia se eu quisesse Entendeu Então é assim que funciona Meio que aparece As caixas verdes Que é onde você Precisa coletar e tudo mais No caso O seu Os seus produtos E muambas Mas também você pode Se você quiser Juntar umas seguranças E tentar roubar Os outros também pode Então Cara Muito foda essa DLC Sério Até agora Tá sendo muito incrível mesmo Gostei demais Eu saí da sessão Então aquela caixa verde Lá desapareceu Mas eu vou de novo Lá no escritório Agora pra pedir de novo Equipamento E muamba e tal Aqui na secretária Dá pra pedir até Até lanche galera Olha só Tem aqui veículo pessoal Tem aqui Pegasus com o Sirge No caso Pegasus né Que é a A empresa que fornece Essas coisas aqui Se eu pedir um super volito Será que ele spawna Aqui em cima do prédio mesmo Ah Ele spawna lá em cima Galera Olha só isso Ele spawna já direto No prédio E eu já spawno Em cima dele Ih Vamos explodir Caralho Então Eu vou voltar lá Pra dentro do prédio Deixa eu ver Onde é que entra aqui Então galera Eu vou entrar de novo aqui Tentar buscar de novo Mais alguma muamba Só pra mostrar aqui Como é que funciona Então nós temos aqui A lista de organizações ativas O estoque total Aqui embaixo também tem O de depósito Capacidade máxima E o quanto de muamba Tá armazenado O mapa de depósitos E também aqui Alguns Algumas estatísticas ali Então vamos lá Comprar então aqui Três caixas De metais preciosos Vamos comprar aqui Eu posso sair direto Com um veículo Também se eu quiser Olha só Se eu quiser sair direto Com o caminhão ali Com o Burkade Eu já saio direto Com ele Igual eu vou fazer agora Então é a mesma coisa Que ter uma garagem É como se tivesse Uma garagem No escritório também Cara Eu só não gostei Da saída Desse lugar aqui Porque ele sempre Te joga nesse meio Aqui que não tem nada Não tem nenhum carro Nem nada Eu pedi pra sair Com o caminhão Mas ele colocou O caminhão ali em cima Da rua Aí eu tenho que dar a volta Pra poder chegar lá em cima Então Não gostei dessa parte Mas ok né Fazer o que E aqui tá ele galera Esse aqui é o Burkade Novo caminhão Que veio pro jogo Pela primeira vez na história Um caminhão Forte desse daqui Olha o tamanho Disso aqui galera Caramba Caramba cara Que caminhão grande É muito grande Maior do que eu imaginava Inclusive Caramba esse carro Esse caminhão É muito rápido Pra um caminhão Sério Parece que ele tá indo lento Mas ele freia rápido Ele dá ré rápido Olha só isso Muito mais rápido Pra um caminhão No caso Desse tamanho Inclusive Eu não sei porque Apareceu tanta polícia Aqui do nada Inclusive Nível 3 De procurado Como vocês tão vendo Apareceu aqui no mapa Um alvo Que eu posso matar No caso Que tá se movimentando Ali Mas eu não vou fazer isso Galera Porque tá muito longe Esse caminhão Também não é tão rápido Assim Bom pessoal Faltou mostrar algumas coisas Eu queria que ficasse De dia de novo Porque eu odeio Gravar de noite E eu quero mostrar Pra vocês aqui Se vieram Algumas coisas novas Que vocês provavelmente Vão pedir nos comentários E vamos lá ver Se tem arma nova Porque teve gente Que ficou me enchendo o saco Nos comentários Da análise do trailer Dizendo que Em uma das cenas Aparecia um cara Com uma arma nova Sendo que eu analisei Aquela cena Um milhão de vezes Cada centímetro Daquela cena Cada centímetro Daquele trailer E eu vi que não era Uma arma nova Era uma carabina Que já tem no jogo Pro pessoal que ficou Falando nos comentários Tá aí Não veio arma nova E vamos lá ver Então se veio roupas novas Porque isso Tenho certeza que veio Vou marcar aqui Deixa eu ver Na loja de roupas E vamos lá ver Se veio Algumas coisas interessantes Aí Provavelmente Veio centenas de peças Galera Porque esse tipo de DLC Normalmente traz Bastante roupa junto Então tenho quase certeza Que vai ter bastante roupa Por lá Caramba Esse pegace É muito foda Sério Quero muito fazer A tunagem dele O mais rápido possível Aqui no canal Vai ser difícil Fazer tanto vídeo Porque é muita coisa Galera Vamos ver aqui Então Nós temos aqui Algumas coisas Vamos ver por aqui Realmente dá pra ver Que tem várias estrelinhas Então parece que tem Bastante coisa nova Eu já dei uma passada Por aqui Antes Por isso que não tá Marcado com estrela Mas olha só Tem vários ternos novos Como a gente tá vendo aí Vários tipos de ternos novos Várias jaquetas novas também Dá pra ver se faz parte dessa DLC Se tá escrito ali no canto da tela Loucas aventuras à beira da lei Daí você já sabe que é uma DLC nova Jaquetas Moletons Sobretudos Veio de tudo nessa DLC Galera Realmente várias peças de roupa Essas roupas aqui da Securo Serve Também são muito legais Olha só Tem ali o olho que tudo vem em cima e tal Gostei bastante dessas peças aqui Da Securo Serve Tô até inclusive usando ela agora Então sim galera Veio muita peça de roupa Não dá nem pra mostrar tudo Porque é muita coisa mesmo Tipo Cada uma das categorias Tem aqui várias peças novas Por exemplo Essa aqui ó De camisas Vem várias novas Olha só Bem no estilo Pablo Escobar Traficante de drogas Olha só Roupa tudo florida e tal Então sim galera Veio muita peça de roupa Eu não vou nem mostrar tudo Porque é realmente muita coisa Deixa eu ver as calças aqui Cadê as calças? Calças esportivas Vieram várias Olha só Como vocês estão vendo aí Calças justas também Olha só Calças sociais aqui Combinando com o tema da DLC De traficantes e tal Então sim Resumindo Veio muita peça de roupa Vale a pena você dar uma conferida Aqui depois Na loja de roupa Porque veio bastante coisa nova Eu quero dar uma olhada Em chapéus também Deixa eu ver se veio aqui Bonés e tal Boné pra frente Veio alguns também Olha só Mas acho que é o único Ah tem bonés da Securo Serve Olha só Sapatos Vamos ver se veio sapatos novos e tal Botas É claro que deve haver várias botas novas Olha só esse tipo de bota galera Temos aqui mocassins também Novos Olha só Mocassins de De traficante e tal Bem no estilo e tal Tem mais algumas botas Que eu não vi aqui pelo jeito Botas de cowboy Não sei o que tem a ver com a DLC Mas veio botas de cowboy Interessante Interessante Mas é galera Veio várias roupas novas Então resumindo Muitas peças de roupas Vale a pena Vamos dar uma conferida aqui depois Bom galera É claro que além disso tudo Veio também Essa nova van Que vocês estão vendo agora Que é A Rumpo Bravado Rumpo Acho que é bravado Deixa eu ver aqui É realmente Bravado Rumpo É uma van muito da hora Sério Ela é bem mais rápida Que uma van normal E eu vou mostrar aqui no site também Tem várias coisas novas galera É muita coisa nova Pra mostrar em um vídeo só Mas eu vou tentar colocar Tudo isso em um vídeo Na Elitaz Veio um novo avião Que isso foi uma surpresa Eu não tinha visto Eu achei que era o Luxor Vocês avisaram Realmente é um avião novo E também tem o Volatus Outro avião novo Aliás um helicóptero novo Na verdade Além disso Nós tivemos aqui na Warstock Uma nova versão do Cargobob Além do Cargobob normal Também tem o Cargobob Versão Jetson Além do Brickade Que eu já mostrei antes Na Doctis Teve um novo barco Que é o Tug Esse barquinho aqui Custa bem carinho Pra um barco também Eu vou mostrar tudo isso Nesse vídeo ainda Tá ok galera Aqui também né O novo Bravado Rumpo Na Sofern Sanandre Super Altos Que foi atualizado também Agora é amarelo O site Ficou bem da hora também Então é Realmente veio bastante coisa E esse aqui é o novo avião Galera Dá pra ver que ele é Diferente do Luxor Ele tem uma barriga Ali embaixo Parece meio que um jato Um jatinho particular Parece ser bem da hora Mesmo esse avião aqui Vamos decolar Com ele aqui E eu já vou ligar Pra Pegasus Aqui pra mostrar Pra vocês O avião Aliás O helicóptero novo Também veio aí Um helicóptero Como vocês viram O Volatus Então vamos pular Aqui agora Vamos quebrar O avião novo Já vai se espatifar No chão Porque eu quero Mostrar pra vocês Também O novo helicóptero O Volatus Que spawnou Aqui pertinho E o Volatus Tá aqui galera Esse daqui é o novo Helicóptero Então que também Aparecia lá No trailer Já tinham mostrado Pra vocês Eu achei interessante As hélices dele Olha só As hélices são dobradas Como vocês estão vendo Bem diferente Do Swift Ele é bem parecido Com o Swift Mas ainda assim É diferente A hélice dele Ele é muito bizarro Como vocês estão vendo É um avião bem fino Aliás Um helicóptero Bem fino Como vocês estão vendo Ele é bem compacto Apesar de ser bem comprido Ele também recolhe ali As rodinhas Como vocês estão vendo Ali o trem de pouso Muito da hora Esse helicóptero Ele faz as curvas Muito rápido Como eu estou percebendo agora Olha só como ele faz A curva bem rápido Dá pra fazer um zerinho Aqui de helicópteros Olha só Que da hora Vamos ver o que mais Nós temos na Pegasus Pegasus foi muito atualizado Teve muita coisa nova Na Pegasus Como vocês estão vendo Agora nós temos um novo barco Como vocês estão vendo Spawnou ali já No lugar ali O Tug Vixe ele está bem longe Galera Eu pensei que estava pertinho Aqui mas ele está bem longe Pelo jeito Eu vou ter que chamar Ainda um veículo Para ir até lá Eu pensei que ele ia Spawnar aqui perto Das docas Mas ele spawnou Mais profundo Lá do mapa Mas ok Vamos chamar aqui Rapidinho O mecânico Para mostrar para vocês O Tug Estamos chegando aqui Então no Tug Galera O novo barco Que veio para o jogo Quero mostrar para vocês Ele aqui rapidinho Parece que ele está aqui Nas docas Em algum lugar Que eu não estou sabendo Direito onde é que é Ele está aqui dentro Está dentro do galpão É isso mesmo Caramba Estão me Estão atirando aqui Caralho O que eu fiz mano Como é que eu subo Nesse barco mano Mano Eu não estou entendendo Como é que sobe Nesse barco É só clicar Triângulo Ele entra sozinho Como é que funciona Ah então É só clicar Triângulo Para ele subir No negócio Galera Que bizarro Caramba Que barco Mais doido Mano Agora sim Mano do céu Olha o tamanho Dessa embarcação Cara É o maior barco Que já veio para o jogo Com exceção do iate Né galera Mas o iate Não é dirigível Não dá para pilotar ele Tem um capitão Que pilota E agora tem esse negócio Esse triambolho aqui O tug Olha o tamanho disso Imagina eu colocar aqui Uns 5 jogador Para fazer uma zoeira Cara Que da hora Quer ser Ele faz curva Muito lentamente Mas Bom É interessante Mas eu não estou vendo Muita utilidade nele Parece muito lento E Não faz curva direito Mas ainda assim É uma adição interessante Aí ao jogo É Faltou alguma coisa galera Deixa eu ver aqui Na Pegasus Tem mais alguma coisa Para mostrar Acho que eu já mostrei tudo galera Basicamente era isso Que eu mostrei nesse vídeo É Tem o Cargobob Jet Sun Não sei se vocês vão querer ver isso Porque tipo Já tem no jogo né galera Bom Ele spawnou aqui pertinho Dá até para nadar Até lá se quiser Eu espero que tenha uma escada Aqui por perto Para subir Senão vou ter que dar volta Nessa bosta de lugar Que merda de lugar hein galera É Como eu já previa Não tem como subir por aqui galera Caralho mano Que merda Eu vou ter que cometer suicídio aqui Porque não dá velho Espero que eu spawne perto Do Jet Sun ali Que lugarzinho mais bosta hein Bom A gente conseguiu chegar aqui Do lado do Jet Sun Felizmente Tá aí então Cargobob Jet Sun Uma nova versão dele Dá para ver que ele é diferente Um pouco Tem umas cores diferentes Também tem ali O engate do gancho Do guincho no caso Mas enfim galera Eu acho que era isso Eu mostrei tudo para vocês Então resumindo São cinco carros Aliás Seis carros novos Um dele é na Suffern Os outros cinco são na Legendary Três deles são Super ou Esportivo Um deles é Dois deles são Um SUV e um de luxo Aí teve também Os dois novos Cargobobs Um novo avião O novo helicóptero Volatus O novo barco Tug Várias peças de roupa Caramba velho Além dos quartéis Do escritório lá Mano Uma das melhores DLCs Que eu já vi no GTA Online Até hoje Na minha opinião A melhor até agora Sério Melhor do que as Heist Sim Eu não sei vocês Mas pra mim Essa DLC é incrível Uma das melhores Que já veio pro jogo E galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu quero saber o que você acha Tamo indo em direção Ali ao escritório novo Agora no Maze Bank Pousar lá em cima e tal O que vocês acharam Da DLC galera Eu achei incrível Uma das melhores Na minha opinião A melhor DLC de todas Eu quero saber o que você acha Comenta aí embaixo galera E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Como vocês já sabem Quem faz parte dos moleques Dropa like Adiciona o vídeo Aos favoritos Compartilha com o pessoal Por aí Acompanha as páginas Do canal Baixa a extensão gratuita E inscreva-se Pra não perder nenhum Vídeo novo É isso aí pessoal Valeu por assistir E a gente se vê No próximo vídeo Falou então Até mais moleques E até mais